Nunca imaginei Que encontraram os teus olhos E me atei ao amor eterno Que um laço me fez Como correntes de âncoras Em teu porto aportei Nem podia saber Que o nosso amor infinito Podia ser Hoje em dor tão descrito Pois ao partir Tu deixaste as minhas lágrimas Ao chão cair Helena Ao cingir os teus olhos Pra vida Me dissestes Te amo querido Não me esqueces Pois em ti vou ficar Helena Tão cruel foi a tua partida Uma tragédia por mim assistida Em teus braços tu fostes acabar Hoje sigo sim Mas carrego a saudade sem fim De um amor qual nunca eu vi Neste mundo que era nosso por fim E agora Temos todo o tempo do mundo No eterno estás a cada segundo No meu escrever No meu coração Lá no fundo Helena É saudade infinita É saudade infinita pra mim Se olho estrelas te vejo assim Os teus olhos são luas sem fim Sem fim Helena És eterna no meu coração Quando toco no meu violão Te revendo em poema E canção E canção E canção